Mas antes vamos de Brasileirão. Que vitória do Coritiba no Morumbi. 53 mil pessoas lá no Morumbi assistindo o Coritiba sair da ZR e colocar o São Paulo lá. São Paulo que não perdia três partidas. É, há três partidas. O jogo foi laica e logo no começo o Marcinho recebeu do Bruno, o Thalisson Kelvin caiu. Ainda bem que o Léo salvou. Thalisson Kelvin saiu machucado de campo. O Marcinho estava doidinho para fazer o dele. Valorizou o passe do goleiro Wilson. Antes do fim do primeiro tempo, cabeça do Rodrigo Caio para fora. O empate já não era ruim. Vencer fora um adversário direto seria excelente. E foi o que rolou. Começou no pênalti quando o Hildo foi derrubado pelo Bruno. O ex-São Paulino Carleto cobrou bem. 1 a 0 Coritiba. O São Paulo continuava em cima. Essa do Rodrigo Caio acertou o travessão. E o Filigrana, que tinha acabado de entrar, recebeu do Hildo, chutou no cantinho esquerdo do Renan. 2 a 0 Coritiba. E dá-lhe o Wilson, trabalhando como sempre. O Wilson mais uma vez foi o cara que segurou o resultado. Mas aos 43 do segundo tempo, o Marcinho cobrou escanteio. Petros, o Denilson fez. O Juizão deu mais 6 minutos de acréscimo. Mas ufa, terminou assim. 2 a 1 para o Coritiba contra o São Paulo, diante de 53 mil pessoas no Morumbi. E olha, a noite não foi só do...